Ama, ama se sida ama Um abi e sida ama Você, ia ian co där Shejei e placac.... Tutu sarana Ama, ame me Ama se sida ama Um abi e sida ama Você vai a comer, xe-xê e barata, xufu-sai-ra Aba, xe-xê-ra-da, aba, xe-xê-ra-da O mar é xu-ra-ba Você vai a comer, xe-xê e barata, xufu-sai-ra Aba, xe-xê-ra-da, aba, xe-xê-ra-da O mar é xu-ra-ba Você vai a comer, xe-xê e barata, xufu-sai-ra A vida até querer já conseguir tua vida Aba, xe-xê-ra-da, aba, xe-xê-ra-da, aba, xe-xê-ra-da Aba, xe-xê-ra-da, aba, xe-xê-ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Abraão O motivo, o motivo, o motivo O motivo, o motivo O motivo, o motivo o motivo O motivo, o motivo O motivo, o motivo 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 O motivo